Produções Balsamicas Áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante Olá, bem-vindos às Produções Balsamicas, cada vez mais o teu canal no YouTube Hoje é dia de percussão, vou experimentar dois djembés Ambos da marca Mail, vou começar com o ADJ3M É um djembé que custa 94€, podes ir buscá-lo se gostares dele à Musifex, musifex.pt Então temos aqui um djembé feito numa única peça em mogno, esculpido à mão, de facto muito bonito Vamos ver agora que tal soa Este é um modelo de 10 polegadas, podes encontrar o mesmo modelo em 8, 12 e 13 polegadas também Vamos ver agora que tal soa Este é então um djembé em madeira E o que é que vem agora aqui? E vamos comparar Um djembé que nem é no material sintético, mas que não é em fibra como muitos que vemos por aí É um djembé em plástico E se alguém te perguntar queres um djembé em madeira ou queres um djembé em plástico Toda a gente vai dizer evidentemente que quer um djembé em madeira Até parece se calhar estranho ter um djembé em plástico Pois é, mas é este que está aqui e vamos ver como é que soa Este é o PADJ2MF É então em plástico Custa cerca de 83 euros E vamos ver que tal soa No caso deste há um modelo em 10 polegadas O que também é um pouco estranho Porque ele realmente parece ser um diâmetro superior àquele Mas as indicações do fabricante é que este é 10 polegadas E que este também é de 10 polegadas Este podes encontrá-lo também em 8, 12 e 14 A pele é também ela sintética E a primeira impressão que te posso logo dizer E essa pode ser uma mais-valia Já vamos ver como é que é o som É a questão do peso Sendo um djembé Que é um pouco maior que o de madeira Eu diria que ele é metade do peso É realmente muitíssimo, muitíssimo leve Ou seja, se procuras um djembé para levar para todo o lado Se gostares do som dele Já vamos ver que tal é Pode ser realmente uma opção Pois é muitíssimo, muitíssimo leve Segundo diz o fabricante Estes modelos em plástico São ainda 20% mais leves que os modelos em fibra Então vamos ver que tal soa este djembé Para já já estou a sentir a minha voz A vibrar aqui no corpo do instrumento Bom, um grave muito mais profundo Este tem mais aquele som típico da pele na madeira Mas ainda assim Gosto bastante aqui do agudo e do estalar Deste djembé Bem, tem um grave espetacular Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. Bom, eu gostaria de saber a tua opinião. Eu estou rendido ao djembé de plástico. Eu diria às pessoas, isto é baseira, tudo bem, não se vê, ok? Mas de facto é um djembé em plástico. Mas é um djembé fabuloso. Isto tem um som absolutamente estrondoso. E custa 83 euros. Então, olha, deixa aí nos comentários a tua opinião. Se gostaste do canal, subscreve o canal, ajude o canal a crescer e não te custa rigorosamente nada. Se gostaste do vídeo, deixe aí o teu like. Mas o que mais me interessa saber é, diz-me... O que é que achaste de um e o que é que achaste de outro? Madeira, mogno, peça única, espetacular, esculpida à mão. E este que eu falo e sinto logo aqui a minha vibração, ah, da minha voz... Bem, eu, isto é a minha opinião, eu se tivesse de comprar um, ia aqui para o djembé de plástico. Por várias razões. Mais barato, mais leve e um som brutal. Então, se quiseres tocar na rua, também isso que a Mail fala é que este realmente é um djembé espetacular até para se tocar outdoor. E é realmente fabuloso, porque tem um som estrondoso. Fica bem, até à próxima. Fica bem, até à próxima.